Música Alô gurizada, tá valendo, tá gravando pelo meu cebolão, tá faltando um minuto, já tem uma fila aqui pro Super Low Alpaquetá e nós já vamos tumultuar esse ambiente Aqui é o fim da fila, não é aqui o fim da fila? Não, aqui é o meio da fila, não, aonde? Ali na ponta, ali na ponta, vamos lá no fim da fila meu câmera Nós vamos até, como dizem os portugueses, no rabo da bicha O que é que é o fim da fila? Olha lá, olha lá, olha aqui, essa aqui, olha aqui, quando fizer frio tu vai usar o que? Ficou a lenha amarrada nas costas? É, eu sou um pouquinho frioleiro O magrão te mexe, ela é frioleiro É, que firmeza Ele está, olha ali, esse veio em clima de luar, olha aqui, olha aqui, olha o estilo, ele não vai dar entrevista Olha a frente, velho Que momento Aqui está o fim da fila A última, disseram que os últimos serão os primeiros Diz uma coisa, quem que trabalha aí no grupo é? Tu trabalha em qual setor? Fala é a... Nós trabalhamos na loja 49, Florianópolis Florianópolis, veio o Leandro aqui, olha Olha o Leandro, olha só que figura A carteira na mão, olha Meu, está com medo dos gaúchos aqui, Leandro? Não, é verdade, eu sou gaúcho e sei que ali dentro a peça vai ser muito boa Então o dinheiro está previsto, não é gastar, né? Olha esse aqui, olha, esse aí, olha aqui Olha o cara Veio Me diz uma coisa, qual é a tua expectativa para a foto? Primeiro, a principal expectativa é passar toda essa fila aí Depois? Depois vamos ver o que acontece, né? Vamos lá Atenção, vamos ver, olha aqui essa loira aqui Oi, tudo bem? O que é que tu espera da festa superlua, o Paquetá, hoje? Meu nome é Graziella, tenho 20 anos, moro em Caxias Sério, tu é Caxias, meu Cristo! O que é que tu está fazendo? Como é que tu achou o aeroporto aqui? Olha, eu vim pelas beiradinhas ali, até que achei Estou até esperando o avião, mas nenhum passou ainda Olha o tumulto aqui Se venderem tanto quanto gritam, pelo amor de Deus Olha o estilo do jovem aqui E aí, meu, tudo beleza? Pronto para a festa? Pronto Que estilo, hein? Que? Tu gasta algum tubo de gelo aí para fazer isso aí, não? É, dá um pouco só Dá um pouco só Que momento, que lindo isso ali Feio Quantas pulseiras aí, hein? Pronta para o Luau Super Luau Ah, beleza! Festa, festa É uma entrevista Entrevistador não se mexe Nós fizemos tudo que é tipo de entrevista Olha o estilo Outro Olha só o estilo Luiz Melodia, quais são as suas expectativas para a festa hoje? As melhores possíveis, né? As piores também? Bem intencionadas As piores eu deixei bem longe Então tá bom, beleza A camiseta Toda a equipe, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos Que lindo, que momento Que momento Tu não é do Maná, aquele grupo mexicano Olha Ele É o porta-voz, tá? Eu sou pra ela Nós somos de Caloço Na loja da Gaston E tamo aí, ó Representando aí para ver o showzinho do Papas da Língua Supor que ele já me vem de um sapato Argentino, caloco, miralo Que tá, loco? Que tá haciendo acá? Eu nada, vim Só no sol Ainda bem que no Argentino É brasileiro E aí, meu amigo Quais são as expectativas para o Super Luau Para que tá? Ah, é gratificante ver a empresa crescendo dessa forma Esse que é aumento Esse que é aumento Vamos, bonito, bonito Vai pra lá Porque eu vim aqui para se homenagear, né? Que eu tô completando Completei já 10 anos de empresa E aqui tem um colega aqui com 20 anos Então eu sou uma criança perto ainda Beleza 20 anos de Paquetá Como é que é teu nome? Claudio 20 anos Fala alguma coisa que represente esses 20 anos Ah, acho que tudo que nesse longo dos anos a gente adquiriu Foi na Paquetá Inclusive família, né? Os bens materiais também As amizades Só Como é que é esse evento aí? Pra quando? É, pro Natal Pro Natal Natalício, Natalino ou Natanayel? Não, já é Pinheiro Sobrenome Já é Pinheiro, então tá Tá bem Vocês Eu já me perdi Vocês estão numa parte intermediária da fila Qual é a expectativa? Não agarra muito, Magrão Qual é a expectativa da festa? Ah Ah, ah, ah Tá, agora eu vou te ajudar Pode falar São grandes as expectativas Que a gente vai curtir muito Valeu, gurizada Daqui a pouco a gente se encontra lá dentro Aqui, Super Luau E outro repórter Tumultuando o ambiente Meu amor não telefona O meu amor não se demora O meu amor é mesmo assim Ah Ah O meu amor me dá sossego O meu amor me dá o medo O meu amor me faz tão bem Quase direito Quase perfeito É meu amor É meu amor Meu amor não telefona Meu amor não se demora Meu amor não se demora Meu amor é mesmo assim Ei, ei Meu amor me dá sossego Meu amor me dá o medo Meu amor me faz tão bem Quase direito Quase perfeito É meu amor Yeah, yeah Pode pimenta Pode esponeta Ah!